Você está curtindo o melhor do reggae? Em 2018, Nildo Rasta, juntinho com ela, Danceteria Reggae Dance, rolando um show de pedras. Escuta aí essa, Melode Campeão, sucesso 2018. Tá na sequência, Reggae Dance. Danceteria Reggae Dance, no comando DJ Nildo Rasta. Reggae Dance, no comando DJ Nildo Rasta, no comando DJ Nildo Rasta. DJ Nildo Rasta, o rolo compressor da baixada. DJ Nildo Rasta, simplicidade e respeito, a evolução do reggae em Maceió. É só em qualquer lugar. DJ Nildo Rasta. Rasta! 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 Legenda por Sônia Ruberti